Oi, amores, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você gosta de vídeos, de resenha, de produtos de beleza, eu tenho certeza que você vai gostar muito daqui. Então, desde já, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trajo por aqui. E no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer a resenha de dois produtinhos que foi difícil de encontrar. Eu tive que procurar bastante, não estava nada fácil de encontrar, mas quando eu encontrei, valeu a pena todo o esforço, porque o produto é simplesmente maravilhoso. E a resenha de hoje, gente, é dessas duas belezinhas aqui, que eu estou completamente apaixonada. Eu já trouxe a resenha aqui para vocês do shampoo e condicionador da linha, que foi o primeiro item que eu consegui encontrar, né, desse lançamento aqui da L'Oreal. Mas, depois que eu consegui o shampoo e o condicionador, demorou um pouquinho e eu encontrei essas duas belezinhas aqui, gente, que completou a minha coleção e deixou meu cabelo ainda mais lindo. Eu encontrei na Drogaria São Paulo, aqui onde eu moro, tanto o creme de hidratação, quanto também o creme de pentear, gente. Eu paguei nesse R$20,00 e nesse daqui R$15,00. Quem ainda não viu a resenha que eu fiz do shampoo e do condicionador, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês e também no box de informações, para ficar mais fácil. Quando vocês terminarem esse vídeo, já ir lá assistir e também ver tudo o que eu achei em relação ao shampoo e o condicionador. E agora eu vou falar tudo o que eu achei usando a máscara e o creme de pentear também da linha. Vou começar falando da máscara da linha, gente, que é o meu item favorito de toda a linha. Na verdade, eu amei tudo, mas o meu item favorito de todos foi a máscara, né, então vou começar falando dela. Ela já começa vindo assim, ó, nessa embalagem linda, com 300 gramas de produto, então tem muito produto aqui, porque só um pouquinho já é o suficiente para deixar o seu cabelo assim maravilhoso, realmente. Ela promete, pessoal, que vai hidratar profundamente, suaviza e dá brilho leve e solto para cabelos desidratados. E, gente, realmente deixou meu cabelo super hidratado, bonito, com um brilho, assim, fora do comum. E o melhor, né, não pesou nos fios em momento algum, não pesou no meu fio, deixou meu cabelo, ó, super levinho, super solto, ó, muito soltinho. E eu tenho dificuldade, dependendo da linha, pode pesar nos meus fios e essa linha deu super certo, combinou super com meu cabelo, ficou maravilhoso de verdade e não pesou nada. Eu vou começar mostrando a consistência dele, pessoal, para vocês. Ele é super consistente, ó, muito consistente mesmo, ó, parece até uma manteiguinha, não cai com facilidade. Tem um cheirinho... hum, delicioso, como toda a linha, tá, gente? Gente, é muito cheirosa, deixa o cabelo cheiroso, assim, por dias. Fora deixar o cabelo lindo, também deixa cheiroso, assim, por muitos e muitos dias. Eu estou apaixonada, realmente, pelo cheirinho dessa linha. Eu me apaixonei do começo ao fim, tanto pela qualidade que deu no meu cabelo, né, ele deixa o meu cabelo super bonito e também o cheirinho. E a embalagem, né, eles capricharam do começo ao fim essa linha. E como que eles recomendam, né, que a gente use essa linha, a máscara, no cabelo? Primeiro eu passei o shampoo, né, da linha, depois eu vim com a máscara no próprio chuveiro, deixei agindo por cinco minutinhos, enquanto você se insaboa, você deixa agindo, enxágua bem, vem com um condicionador e aí, gente, na hora que você já passa o shampoo, na verdade, você já vai sentir já a diferença no seu cabelo. E quando você for vir com a máscara, o seu cabelo vai desmaiar, gente, vai ficar lindo, assim, ó, desmaiado, gostoso no toque, você vai sentir, assim, o cabelo desmaiado. Aí eu venho com um condicionador só pra finalizar, realmente, sei lá, os fios, mas só a máscara já deixa, assim, o cabelo divino, maravilhoso. E o que que eu senti usando a máscara, gente? Como eu falei pra vocês, o meu cabelo, ele desmaiou, desmaiou, ficou muito lisinho, muito lisinho mesmo, embora esse não seja a proposta, né, da linha, no meu cabelo deixou, assim, liso ao extremo de eu não conseguir prender o cabelo, de não conseguir amarrar o cabelo, porque nada segura nele. Fica muito liso demais, realmente, gente, acho que eu nunca tive uma linha que deixou o meu cabelo tão liso quanto essa. É por isso que ela já virou a minha queridinha, né, porque mesmo se eu não secar com secador, meu cabelo seca naturalmente, liso, muito liso, e um liso bonito, né, porque tem marcas que seca o cabelo, fica liso, mas não fica aquele liso bonito, né, fica as pontinhas meio sem formato, mas essa linha não, deixou meu cabelo secando naturalmente, lindo, super brilhoso, parece até que eu já fiz escova. Quem não soubesse, não falaria que eu não fiz escova, meu cabelo ficou maravilhoso, secando naturalmente. Vou mostrar pra vocês, gente, o brilho, o brilho que tá, porque a maciez só realmente chegando perto pra entender o que eu tô falando, que o cabelo tá maravilhoso. E olha esse brilho, gente, olha o brilho do meu cabelo. Faz tempo que não tinha nenhuma linha que deixava ele assim, ó, tão brilhoso e lindo. E olha as pontinhas dele, ó, super bonita, super bonita. E o melhor, seca naturalmente assim. E depois que eu já lavei, enxaguei bem, eu comprei também, gente, o creme de pentear. Eu não tenho o hábito de comprar creme de pentear, geralmente, eu não costumo usar, mas dessa linha, como eu me apaixonei de uma forma realmente, assim, muito grande pela linha, eu quis experimentar também o creme de pentear. E o que eu mais gostei nele, não pesou no meu cabelo, porque o que, por que que eu não uso, né, creme de pentear? O meu cabelo pesa demais, assim, chega a ficar feio, de tão pesado que fica quando eu passo muito creme no cabelo, né? Então ele não aguenta muito creme. Então por isso que geralmente eu não passo creme de pentear. Mas dessa linha deixou meu cabelo super soltinho, não pesou e ele é super levinho. E o que que ele promete, né, gente? Hidrata, protege e dá brilho. 72 horas de frizz controlado. Então quem também quiser usar um secador, ele vai estar protegendo também, né? Que algumas pessoas às vezes ficam com essa dúvida, né, se ele vai ou não proteger. Nesse caso, essa linha vai proteger sim, tá? Mas até pra quem gosta de deixar o cabelo secando naturalmente, como eu disse pra vocês, vai deixar o cabelo tão liso, tão liso, que não vai nem precisar de escova, nem secador de nada. Realmente só passando os itens da linha, o seu cabelo já vai ficar liso, assim, ó, desmanchado, super lisinho. Se depois quiser só pra finalizar com uma chapinha pra ficar ainda mais liso, pode. Mas eu nem senti necessidade disso. Vou mostrar pra vocês a consistência, tá, do creme de pentear. Olha como ele é super levinho, gente. É muito levinho. Um pouquinho assim, ó, já é o suficiente pro meu cabelo. Porque mesmo sem o creme de pentear, só de passar o condicionador da linha, o creme de hidratação, o cabelo desembaraça tão facilmente que não tem necessidade do creme de pentear. Mas, como eu disse pra vocês, né, eu gostei dessa linha porque ele secou o meu cabelo naturalmente muito bonito. Então aí eu gostei de ter o creme de pentear porque ele vai secar ainda mais lindo, né? Ele complementa realmente a linha, não pesa nos fios. E quem já tem o cabelo assim, ó, tipo o meu, que não é nem liso, assim, muito liso, nem enrolado, vai ficar super liso. Gente, quem tiver cabelo enrolado, ele não vai alisar de forma alguma, tá? Mas quem tiver o cabelo assim, ondulado, mais pra liso, que precisa passar um secador, pra ele ficar um pouquinho mais liso, com essa linha você não vai mais precisar do secador. Você vai passar ela, deixar secar naturalmente, o seu cabelo vai ficar divino, maravilhoso. Então se você estiver passando aí no mercado, ou na farmácia, na perfumaria, e ver essa linha, ficar com dúvida, será que realmente é boa, será que não é boa, o que será que ela vai fazer no meu cabelo, gente, pode comprar sem medo. Porque com toda certeza você vai se apaixonar como eu. Todas minhas amigas que já usaram, comentaram comigo, falaram, é unânime que tá apaixonada por essa linha. Geralmente ela tá dando certo no cabelo de todo mundo que eu conheço, né? Porque não é toda linha que dá certo em todo cabelo, né? Mas essa em específico, todo mundo que eu converso, fala pra mim o tanto que tá apaixonada por essa linha. Ela realmente veio pra ficar, é uma linha que vai combinar com vários tipos de cabelo, e é simplesmente maravilhosa. Então se você gosta de um cabelo com um brilho natural, um brilho bonito, super liso, lindo, maravilhoso, eu tenho certeza que vai gostar muito dessa linha. Então essa foi a minha diquinha de hoje. Se você também já está utilizando essa linha, comente aqui pra mim, me fale tudo que você tá achando, qual o resultado que ela deu nos seus cabelos, que eu vou amar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante pra mim. Também dar um like nesse vídeo e compartilhar com todas as amigas. Um super beijo, até o próximo vídeo!